O que será que está acontecendo? Eu não consigo te esquecer Talvez você esteja me abandonando E eu aqui me acabando Tenho saudade de você Pare! Esperar que eu se telefone Fico bravo se você negliga Se eu queria então me dizer Será que eu não tenho fé? Não passa de uma bandida Não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E se eu tenho olhar Não pode ser Estou de cabeça toda Não pode ser 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 Eu não consigo te esquecer Também você esteja me abordando Tô aqui me acabando De saudade de você E será que o teu sateiro morre Lindo pra você, você linda Se eu te ligo então e ligo sério Será que eu me lembro de ser Não passar de uma bandida Só quem sabe quem tá comigo? Ninguém não pode ser Não posso, nossa senhora Que era tudo mentira E que sempre olhar Não me pode ser Tô de cabeça toda Mas posso tomar um jogo Vai de conta Dá uma sessão Dá uma sessão Vai subir o donado Agora vamos passar por isso assim E comigo A conta eu quero te encontrar mais uma vez Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho Preciso de você Ah, como eu quero te amassar Loucamente Olha dentro dos seus olhos E desfilei Não vi o seu ser Quem sabe cantar comigo? Quem sabe cantar comigo? Vai! Quem sabe cantar comigo? Vai! E tem que desprezer Não tem Não tem E sei que fosse Mas pode esse amor Minha paixão Sou teu Mas eu queria disfarçar Isso E meu coração 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 Antes do campeão Esqueci de Que era branco E balançando ali Balança balança Para você Mas eu quero te encontrar mais uma vez E meu coração E meu coração Ah, como eu quero te abraçar No teu caminho Olha dentro dos meus olhos E sei, não vim sem você O tempo passa, vai cair na noite O dia vem Tentei contigo, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei, mas não te larguei a versão Seu amor Provei, talvez, magoei Minha dor Simbora, simbora Em vez de esquecer Não deu E sei que fosse mais forte Esse amor Oh, minha paixão Sofreu Mas que eu me queria te passar Gostou E o meu coração Não é me acertar E passando o tempo eu não esqueço de te amar Vamos lá, sim Nossa Senhora Só pra já vai, já o nada Ontem ela me indicou Chorou Soutro Com o amor Soutro E não é o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda é tão carente Mergulhada em somnipeão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu E aí soltou o mundo do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Também gritei seu nome e você não me ouvi E por ar sem medo foi se afetorar O tempo passou e você não quis voltar E no meu coração da nada passou de se esperar A dor de um amor só o amor vai morar Tem alguém no seu lugar Muito obrigado, pessoal, pra ver esse look aqui, amor, gente Obrigado, caramba! Meu caradão, é a Fernanda Já tá subindo Vem comigo, amor, 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 amor E chovou de força Ignorando meu teclado Me pedindo pra voltar Diz que anda muito calente Mergulha no solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu E ainda sou o mundo do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei e gritei seu nome e você não ouviu E por aí sem medo você adentrar O tempo passou por você Não quis voltar E o meu coração cansou de respirar Tratou de um amor Só outro amor Que vai durar Só tem alguém no seu lugar Tem alguém no seu lugar Tchau